Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vim aqui testar produtos muito loucos Nós temos paleta de glitter, nós temos gloss de unicórnio, nós temos dois produtos novos do Karl Lagerfeld Que é da Chanel, se eu não me engano, eu falei que era a Fendi, daí eu descobri que era da Chanel, enfim São esses dois aqui, tem um gloss que acende luz e tem um negócio que esquenta para moderar os cílios Moderar os cílios Vamos começar pelo começo, eu não sei como é o seu começo Ai, talvez no começo eu possa tirar isso que minha cabeça tá doendo Ai, eu amo essas faixinhas de cabeça porque ficam maravilhosas, mas elas me dão muita dor de cabeça, gente, muito Vocês não tem noção, me dão muita, 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 muita dor de cabeça, ai, socorro Bom, eu já fiz aqui mais ou menos um côncavo, porque como só vai ter uma paleta de olhos de glitter Eu sei que a gente tem que dar uma preparada, né? Então essa paleta aqui é da Glitter Beach London Glitterate As meninas do Instagram, elas costumam usar muito essas paletas aqui, mas eu não sei Eu não confio muito não, gente, eu só confio glitter no glitter solto, sabe? Então eu não sei se vai funcionar ou não Aqui atrás tem o nome dos glitters, né? The Big Pink Cara, The Big Pink é esse? Quê? Não, tem que... Impossível The Big Pink Não, deve tá, tipo assim, o que tá o nome aqui, deve ser esse aqui O que é impossível é o The Big Pink ser um preto Então eu acho que tá invertido, mas tudo bem Eu vou fazer o swatch Uau! Eu já tomei banho hoje, né? Não sei como vou tirar esses glitters de mim no final Gente, o meu côncavo, ele tá péssimo, né? Tive a esfumar mais antes de vir gravar no YouTube Tá tudo de uma cor e o outro tá de outra Ai, gente, hoje não tá sendo um bom dia pra mim Ah, as coisas tão meio dando errado Enfim, vou fazer o swatch dessas cores Essa daqui não é a The Beauty Pink The Big Pink, eu já esqueci Bom, vamos lá Eita, tem um... Eu achei que fosse ser uma parada mais gelatinosa, sabe? Mas quando você pega aqui É meio areia, sabe? Parece que eu tô... Ai... Parece que eu tô botando a mão na areia Não sei, eu achei que fosse ser menos areia E mais... Sei lá Olha, já tá melhor do que o que eu achei que ia ser Olha Olha aqui Sim, sim Baby Que? Que passa? Can you give me tissues? Danke, Sean! Gente, eu acho que eu ia precisar mais de um... Meu sumo olhado Vai tirar isso Aquelas, né? Não, não vou fazer isso Senão meu estômago vai ficar um pouco... Depois reclama que tem gastrite, né? Então, gente Não tenho lenços umedecidos na Alemanha Um roxo Ó, esse verde bonito, hein, gente? Olha aqui Fazendo um pouco de contorcionismo Claramente é uma menina do circo Olha esse aqui Ai, gente Brincar com glitter É uma desgraça Daí tem mais três Ele esfarela um pouco Porque é um grite, né? Olha Bem bonitas as coisas Acho que esse rosa holográfico aí é o meu favorito Acho que é isso aí que a gente vai usar, hein? Hummm O que eu vou fazer com essa mão agora toda suja? Não sei Não sei Não sei real Acho que eu vou lá lavar E o braço também, hein, gente? Eu vou lavar Porque minha calça já tá toda suja de glitter E glitter ele vai começando a tomar uma proporção Ah, tá tomando uma proporção já Socorro Não, e glitter toma uma proporção mesmo Porque eu vim pra cá Eu fiquei três meses aqui Aí eu fui pra casa Aí quando eu voltei três meses depois Tinha glitter no carpete ainda Ou seja Eu estive bastante aqui Gente, eu acho que eu vou usar Pra que esse rosa aqui combina com a minha maquiagem Por isso que eu vou usar esse rosa aqui Que é o rosa holográfico Que eu acho a forma mais bonita Então vamos lá, gente Foco, força e fé Eu acho que tem que aplicar com o dedo, né? Será que eu tenho que aplicar alguma coisa antes? Deixa eu fazer um cut crease E aplicar ele por cima do... Será que ele vai pegar em cima da sombra? Será que vai cair aqui embaixo? Ai, cara, para de pensar Aplica, né? Não tô acreditando que dá certo Não tô acreditando Garotas Eu podia jurar que não ia funcionar Ah, sim Deu muito certo Acho que a cor que eu escolhi pra fazer o côncavo Não tá combinando muito com glitter Mas aí não é nem culpa do glitter, né? Olha aqui Não caiu nada Eu tô muito chocada Que deu muito certo Porque eu comprei essa paleta assim Ah, vou jogar meu dinheiro fora Porque é óbvio que a paleta de glitter não vai dar certo Não tá nem caindo Deu muito certo Eu acho que se eu pegar e fizer um negócio pretinho aqui Quer ver? Quer ver que é... Vai amarrar o look, sabe? Olha, cara Eu tô chocada Eu não estou acreditando nessa paleta Eu não tô acreditando que Eu vou ter que dar o meu braço a torcer E eu vou ter que falar que essa paleta é boa Não é possível Ficou muito bom Não Eu como uma pessoa das antigas Jamais posso admitir que uma paleta de glitter funciona Ai, gente, a tecnologia É, eu não parei nem ainda, né? Eu ainda tô aqui mexendo no time que tá ganhando Por quê? Eu vou dar um jeito de estragar pra falar que a paleta não funciona Que não funciona, não sou eu Gente, tô chocada A paleta funciona Funciona muito bem Essas partes que caíram aqui Foi porque eu esfumei depois de ter passado o glitter Mas, cara, a paleta é muito prática Funcionou muito bem Não tenho como falar mal dela Não tenho Acho que foi um dos jeitos mais fáceis de usar glitter que eu já usei na vida Porque foi muito fácil Colei aqui Ficou muito chocada E eu tava até preocupada assim Falando, ah, eu queria gravar um vídeo depois desse Mas não vai dar Porque esse look com o glitter vai ficar ridículo Parece que o jogo virou, não é? Eu vou até fazer o com que eu vou aqui Antes Mas até o glitter que saiu Caiu aqui Eu varri Não ficou um glitter Gente, eu vou me aposentar Quem precisa de maquiadora quando você tem essa paleta de glitter? O outro com que eu ficou muito melhor É claro Esse ficou um pouco grande Aquelas, né? Mas eu sempre posso fazer assim E aí tá bom a maquiagem, sabe? É Gente, rezem por mim Orem aquelas Nem preciso de oração Porque essa paleta é muito boa Mas também não combinou com o que eu botei aqui no centro Mas tudo bem, gente Ai, já ia botar no meio do meu olho De novo Assim, tirando o fato que o olho de lá ficou bem melhor que o de cá Aquelas, né? Talvez se eu botar mais glitter E daí eu podia botar um pouquinho desse branco aqui, ó Vai ser um pouco fada Nossa, agora ficou péssimo Não devia ter feito nada Imagina se eu não tivesse cagado a maquiagem Então estaria no tutorial errado Onde você errou Você pode ficar varrendo Que daí o glitter sai Achei mara, gente Achei mara Não tenho críticas para esta paleta Infelizmente Eu não vou falar mal das paradas Mas essa paleta é muito boa Tem fácil, rápido Barato não Não podemos ter tudo Mas achei mara Próximo item que vamos testar Porque esse já funcionou tanto Que me deixou um pouco chateada De tanto que funcionou Vou testar isso daqui Que é o Karl Lagerfeld Ele é alemão Ele lançou uma linha de maquiagem Então a linha de maquiagem dele é super completa Tem de tudo Eu acho que ele é um maquiador da Chanel E ele lançou meio que uma maquiagem mais acessível Não mais acessível Porque as paradas são bem caras Ainda assim Mas tipo assim Pelo menos não é preço de Chanel Então tipo Custão 20 a 30 euros O Gloss, se eu não me engano, é 20 E o Gloss é muito legal Vocês vão ver E ele lançou também um Curvex Que é desses que esquentam Então você abre Você abre ele aqui Puxa aqui Aí vai sair Você bota uma pilha E daí ele liga Ele acende uma luz E ele vai esquentar Teoricamente Pra curvar os cílios Olha, ele tá esquentando Tô botando no lábio Porque no lábio a gente sempre sabe Quando tá esquentando Que o lábio é o mais sensível Ah, mas se esquentar só isso Não valeu a pena Daí Cara, tá esquentando lentamente Enquanto esquenta Vou mostrar pra vocês o Gloss Ele lançou uns 3, 4 tons de Gloss Só que é muito legal Porque quando você abre Ele acende a luz Tá vendo que acende a luz? Olha lá, acende a luz Olha a luz Eu achei muito legal Porque dá pra você retocar o batom no escuro É louca Tem um espelho aqui Tá vendo? Um espelho aqui Daí ele acende a luz ali, ó E aí você retoca o batom Achei mara Achei mara Tipo, é o primeiro Gloss que acende Eu achei demais Enfim, essa daqui é a cor Pearl Não, peel off não Peel off é pra arrancar isso aqui, ó Ai, sou muito burra Camera flash Daí tira um negocinho do espelho Daí você, ó Vai retocar o Gloss na balada, gente Olha aqui Ai, tem que passar um batom por baixo Porque esse Gloss é muito claro Pera Pera, gente Que eu vou fazer a parada ficar Vocês calmem E agora sim vai combinar com a minha maquiagem Deixa eu ver se esse negócio esquentou Tá bem? Não Um batom Ai, gente Não tem o batom Tadinha do blogueiro Não tem batom, tadinha Vou usar esse aqui, ó Da Rihanna Será que vai combinar? Ai, gente Eu sou muito ruim Pra escolher tom de batom Nunca sei Daí o escolher tom Ficou horrível Isso aqui Combina? Com essa sombra não, né, cara? É difícil Eu vou ajeitar esse glitter Com o pincel Peraí Bastante Mas não esquentou muito, muito, não Olha Tava esperando uma chapinha aqui, ó Mas tô penteando Olha os cílios Eu acho que se esquentasse mais Ia queimar os cílios, sabe? Que mal é o olho E aí? Curvou? Será? Curvou assim, né? Mas não sei se curvou, mãe Será que curvou o suficiente Pra valer a pena? Passar chapinha nos cílios? Olha Talvez Pra quem tenha cílios Muito difíceis Sabe que não curvou por nada Vale a pena Mas eu não sei Eu ainda sinto que O bom e velho Curvex É mais efetivo Ou então sabe se esquentar Colher com secador Ah, essa aí é um truque velho Esquentar o Curvex com secador também Sinto que fica mais quente E... Sei lá, gente Talvez se eu tivesse muito desesperada Olha Curvou bastante Não curvou? Mas será que curva mais? Cadê meu Curvex? Será que eu trouxe? Eu não trouxe meu Curvex Mas eu comprei um outro Curvex Pra testar com vocês Que é esse aqui Um instrumento de tortura Que ele curva cílio por cílio E aí eu vou testar ele Seco Seco Claro que vai ser seco Eu vou testar ele frio primeiro Eu ainda tô aqui, né? Eu achei que isso aqui demora muito, gente Eu queria uma parada mais rápida, sabe? A borracha tem que ficar pra cima ou pra baixo? Como é que vai curvar os cílios? Nem consegue, né? Daí você curvou um por um, ó Chama last star isso aqui Não sei Não tá escrito nada Então é xing-ling Calma A borracha é pra cima Ou é baixo, né? Então, ó Ainda aí pressiona Olha lá Curvou muito mais Sabe o que eu acho? Que a curva desse negócio aqui Fica muito mais bonita Que a do Curvex Porque ele curva bonito, sabe? E a desse Curvex aqui Ele curva maçando Fica assim, reto, sabe? E eu não trouxe Não sei onde tá meu outro Curvex Gente, eu tenho um Curvex bom Da Ana Shui Que eu gosto bastante Mas eu não trouxe ele Agora esse negócio aqui eu gostei Eu só achei que ele é um pouco É pouco efetivo Porque você tem que ficar muito tempo assim Pra ele curvar Se ele fosse aquele outro negócio Que você prensa, sabe? Igual um Curvex mesmo Seria melhor Mas assim, não achei ruim, não Se você tem 50 horas pra ficar assim Aí é show, né? Não sei Vou passar máscara agora O que eu achei É que eu fiquei 72 horas e meia Aqui nesse cílio aqui E eu fiz diferença nenhuma na minha vida Então, eu diria que esse negócio aqui É uma doce ilusão Que não funciona porcaria nenhuma Porque eu acho que ele não esquenta o suficiente Ele esquenta o suficiente Pra ficar quentinho, sabe? Mas eu acho que não esquenta o suficiente Pra mover o meu cílio É tipo como se você estivesse fazendo uma escova Com uma chapinha meio quente Daí não alisa o fio Não curva Não adianta nada Então, eu não gostei Seguindo para o próximo item Que é o Gloss do Karl Lagerfeld Que tem a luz aqui Eu achei essa luz demais Eu acho que isso aqui devia ser adotado Por muitas marcas Principalmente marcas que você quer retocar Basicamente na balada Porque isso aqui é sensacional Pra você enxergar Onde você tá passando o Gloss Eu achei sensacional A cor que eu tenho É uma cor Camera Flash E ela é só o brilho Então eu vou ficar muito brilhosa Aliás, essa paleta de glitter Olha, gente Eu gostei bastante Olha aqui Bem lindo Bem garotinha Tem o cheiro de morango Sei lá E assim O Gloss me deu sede Ai, gente Eu tenho alergia a tudo que é batom e Gloss Menos da Avon Da Avon não tem Tem uma meia dúzia assim De batom e Gloss Que eu não tenho alergia O Gloss é um bom Gloss Eu amei o sistema Disso daqui Com a luz Eu amei, amei, amei Achei que é revolucionário Sensacional O Gloss é um Gloss assim Normal Mas eu compraria Só porque ele acende a luz E que tem a cabeça aqui Do bicho também, né Do Karl Então eu achei da hora Pra você Ai, tirando a bolsa na balada Assim Aí as bia vão ficar tudo assim Ai, meu Deus Você comprou Aí você fala Ai, é da Europa Sabe? Ai, é muito rica A bicha europeia Adoro E a última coisa Que a gente tem pra testar É o Gloss Da Unicorn Cosmetics A Unicorn Cosmetics É uma marca de Londres Eles tem várias coisas Eles tem cílios Eu não sei se vocês sabem Mas existem basicamente Dois tipos de cílios Existem os cílios sintéticos E os cílios de pelo de animal A Unicorn Cosmetics Faz cílios sintéticos Que parecem muito Com os de pelo de animal Muito mesmo Então eles são bonitos São fofões E eles são sintéticos Então eu gosto muito Dos cílios deles Que são desse jeito Porque eu acho sensacionais E daí eles fizeram também Pincéis e maquiagens E eu comprei esse Gloss Pra testar Por quê? Além dele vir nessa embalagem Iluminati maravilhosa Ele é em forma de unicórnio Então eu vou tirar da embalagem Aqui o Iluminati Caralho E daí ele vem Ai, gente Como eu poderia resistir A isso daqui? Como eu poderia resistir A um Gloss E é um unicórnio Sendo que eu vou tirar O chifre dele E aplicar o conteúdo Do cérebro dele Em meus lábios Olha aqui Não poderia resistir, né? Então tinham várias cores Eu achei essa daqui bem legal E chama Holo Moonshine Então vamos ver no que dá, né? Vou tirar esse batom Belíssimo Mas foco nesse look Que tá bem bonito Pera, 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 pera Para tudo E tem uma promoção Aqui nesse vídeo, gente Esse kit tá bapho Topíssimo Pra você iniciar Sua carreira de maquiadora Ou maquiadora Tem, ó Maleta Tem pincéis Tem bases De todas as cores De várias marcas De vários tons Gente, tem, ó Pra pele branca Pra pele negra Pra pele morena Tem todas as peles Tem cílio postiço Tem corretivo Tem sombra Tem tudo, gente Tá perfeito Tem até uma almofadinha de pescoço Pra sua cliente Deitar ali, ó Na sua cadeira Então, ó Pra participar, já sabe Se inscrever no canal principal Que é esse aqui Se inscrever no canal de resenhas Que é o Resenhas da Karen Bachini E deixar um comentário aqui nesse vídeo Todas as instruções estão na caixinha de inscrição Então clica aqui embaixo E boa sorte a todo mundo Preparadas para esta revolução da maquiagem Porque assim Se você pode ter maquiagem com esta embalagem Pra que que tu vai ter embalagem com maquiagem chata, não é? Olha só Isso aqui é uma revolução da maquiagem E isso daqui também Claramente o mercado da maquiagem Está funcionando as embalagens Para embalagens legais E em breve não teremos mais embalagens chatas Bom, vamos lá Ele meio que é holográfico Transforma Sei lá Estão preparados? Meu coração até bate forte E o medo de morrer Meu lábio cair É loucante Olha Que bonito Ele parece com os glosses Que a Sigma lançou há algum tempo Que transformavam a cor do batom Mas esse aqui é bem mais bonito Que os da Sigma Só que eu acho que ele deve ficar Mais bonito em cima de batom Sabe? Do que sozinho Mas olha que bonito Gostei, hein, gente? Esse testando produtos estranhos Foi um dos produtos estranhos Que mais me surpreenderam Eu vou pegar ele E vou colocar em cima de um batom Mas eu já gostei dele assim sozinho Passei o batom mais gotiquinho Que eu tinha Para ficar mais gotiquinha E vamos lá de novo Com o Rolo Moonshine Agora eu acho que vai saltar Ah, yeah, yeah, yeah Olha essa merda Assim, na hora que você passa Ele fica muito bonito E daí depois ele some Não sei Vocês estão vendo o reflexo aí? Nossa, mas ficou bonito, hein? Também eu passei 70kg de gloss Dá pra ver que tem É quando você fala E movimenta a boca Tá vendo? Mexe Mexeu nele Ele Que ele fica Daquele jeito, ó Se eu passar o dedo Viu? Aí ele Ele Fica daquele jeito bonito Que as vezes gosta Bom Vamos lá O que eu achei dos produtos? Paleta de glitter Muito, muito boa Eu achei que essa paleta de glitter Ia ser Sinceramente, gente Paleta de glitter Eu nunca vi funcionar Nunca mesmo Então pra mim Ia ser um desperdício de dinheiro E não foi Fiquei chocada que não foi Fiquei surpresa, realmente Pra mim ela ia ser uma bosta E foi best Tô chocada Valeu super a pena Então se você gosta de glitter E quer uma coisa que seja fácil de aplicar Passou o dedo aqui Passou aqui Recomendo De verdade Me surpreendeu Esse gloss eu achei legal Mas eu esperava mais dele Eu esperava que quando eu tivesse com a boca assim Se eu fizesse assim Aparecesse E aí eu acho que ele me deixou um pouco chateada Mas de qualquer forma ele é lindo E eu vou manter na penteadeira Porque ele é muito maravilhoso O gloss do Carl Lagerfield Eu já acho que valeu mais a pena Porque eu acho que eu vou usar ele muito mais Ele é um gloss básico e tal Mas eu acho que essa ideia da luz aqui Pra você poder retocar Mesmo quando tá no escuro Na balada Eu achei sensacional Já o negocinho de Uou Isso aqui eu achei uma bosta Que não funcionou mesmo Ele não curvou mais o meu cabelo Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais quente Pra funcionar Mas eu também entendo que talvez Esse seja o máximo de quente que pode ser Até Ser perigoso Sabe? Talvez ele não possa ser mais quente do que isso Porque daí não é seguro para os olhos Mas eu não gostei disso daqui Achei que foi um desperdício de dinheiro Ah, aqui o meu Corvex, gente O Corvex é assim, ó O truque Você vem com o secador Aquece o Corvex Você coloca aqui Pra ver se tá queimando Se não queimar, tu vem no olho E pau E aí, o que que acontece? Quando você vem só com isso daqui E você não tá fixando o cabelo Não tá prensando o cabelo Então é mais difícil dele Dar forma no cabelo Quando você vem com isso daqui E você prensa E ele tá quente E você prensou Daí você faz muito mais a curva E pra mim funciona muito Quando eu venho com Eu esquento isso aqui com o secador Coloco aqui Não queimou Eu venho no olho e tal Funciona muito, muito, muito bem A curva dura o tempo inteiro E se você quiser um pouco mais de fixação Você faz isso E passa um pouco de máscara A prova d'água Aqui na base dos cílios Que aí a curva não cai o dia inteiro Funciona muito, muito mais Agora sobre isso daqui Por que que eu comprei isso daqui? Eu aplico cílios postiços E o meu cílio Ele é muito grande Ai que triste Ai que vida chata Meu cílio é muito grande Mas o que acontece? Quando eu aplico cílio postiço O meu cílio ele sempre fica aparecendo E fica visível Então O objetivo de eu ter comprado isso daqui Foi pra quando eu colocar o cílio postiço Eu vim com isso daqui E fazer assim Porque o que eu faço Eu venho com o Corvex Mas o Corvex Ele muitas vezes não pega certo no cílio Ou acaba tirando a cola Porque ele é muito grande Então o que que eu queria era Colocar o cílio aqui Vou botar um rapidão aqui Daí eu junto Tipo quando estivesse com cola E aí pra garantir que o cílio colou no meu cílio Eu viria com isso daqui assim ó Sabe? E pra isso eu acho que deu super, super, super certo Porque aí eu consigo garantir que o cílio postiço tá colado no meu cílio certinho O que pra mim é uma grande coisa muito chata Eu não sei se você tem dificuldade de aplicar cílio postiço Mas eu tenho muita dificuldade pelo meu cílio ser muito grande Então é difícil Até as vezes as pessoas vão colar cílio postiço em mim E elas comentam Nossa é difícil aplicar cílio postiço em você hein Eu falo é Meus cílios são muito grandes e muito curvados Então você tem que vir com o cílio por dentro e colar É super complicado Mas eu acho que esse negócio vai me ajudar Chama Lash Star Eu acho se não me engano Deixa eu ver aqui É isso mesmo Chama Lash Star a marca E isso daqui é um individual lash curler Eu achei muito legal Eu lembro que eu tinha um da MAC Que também era assim Mas ele já era uma coisa mais complicada E não funcionava desse jeito Então esse daqui eu também fiquei bem feliz Que mais a gente testou Acho que foi só isso né Então tá aí Então tá isso E aí foi isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo E se você tiver sugestão de produtos estranhos Pra gente testar por aqui Deixa aqui na caixinha de comentário E a gente se vê no próximo vídeo Beijo E até a próxima Tchau